A gente sabe que essa aparição do Shanks em Wano foi quase que exclusivamente para divulgar o novo filme Brad, onde ele também faz a sua aparição. Mas cara, por mais que ele e o Luffy não tenham se encontrado, que construção magnífica que foi essa aparição dele. Não só pela demonstração do seu haki absurdo, capaz de paralisar até mesmo o almirante da marinha, mas pela interação singular que ele teve com o Luffy, junto dos seus futuros comandantes, sentados observando o horizonte. E por mais que o pobre coitado do Aramaki tenha passado vergonha, eu tenho que admitir que esse foi um dos melhores momentos de toda a obra. Galera, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1055 de One Piece. O que eu tive que ouvir de piadinha toda essa semana, o que eu tive que ver de meme, memezinho como esse aqui. Então agora que eu tô tematizado com a coloração vermelha em homenagem ao Shanks, mudei completamente de lado, a iluminaçãozinha vermelha também, vambora falar sobre esse capítulo. Vamos lá galera, a gente vê no começo do capítulo o Momo passando mal pro Aramaki, né? E dizendo pra Yamato ficar fora disso. O tempo todo ele repete que é pra Yamato não participar da luta. Mais pra frente, até adiantando esse bloco, né? Pra gente falar, pra gente aproveitar essa atitude do Momo, a gente vê que a justificativa dele era pelo fato da Yamato estar presa por muito tempo. E que agora ela precisa aproveitar esse momento, né? Aproveitar que agora ela faz parte do bando dos chapéus de palha. E por conta disso ela não deve nada ao país. Ele precisa provar que o país precisa se defender por si só. Ele justifica isso mais pra frente no capítulo, né? Foi muito legal essa atitude dele de que realmente eles precisam provar que os samurais conseguem proteger o país por conta própria. Bom, não foi isso que a gente viu na prática, né? Foi preciso uma ajudinha externa pra que o país continuasse protegido. Mas ainda assim foi interessante essa atitude do Momo, né? Já mostra que aos poucos ele consegue, ele tá conseguindo vencer a covardia e a fraqueza e todos os medos dele. E uma outra coisa, uma outra justificativa que eu queria que tivesse sido colocada também nessa atitude do Momo Foi partindo de um comentário que eu vi no review do capítulo passado que eu achei genial Mas que, infelizmente, não foi trazido nesse capítulo E esse era o capítulo perfeito, o capítulo ideal pra que isso fosse dito também Toda essa atitude do Momo pareceu realmente estranha, né? A gente tava, pô, mas por que ele não tá aceitando a ajuda da Yamato? Por que ele tá falando isso, né? Ele não vai se garantir contra o Aramaki? Mas talvez o Momo, ele percebendo que o Aramaki, conforme ele luta, ele refloresta as coisas ao redor dele Ele faz com que a vegetação cresça ao redor dele Ele percebendo isso, ele poderia, num plano mais astucioso, se colocar na frente do Aramaki E receber os golpes que ele desse Pra que assim o Don fosse sendo reflorestada aos poucos Ele se importa com o país e ele percebendo essa habilidade do Aramaki Ele poderia usar isso de forma indireta pra fazer com que o Don fosse reflorestada A gente já vê isso acontecendo, né? Independente da vontade do Momo, independente da intenção do Momo ou não Mas seria interessante se ele tivesse tido essa sacada E percebendo isso, ele realmente se colocasse Daria mais um motivo ainda pra ele se colocar na frente do Aramaki Pensando no bem do país Mas seguindo a luta, a gente vê o Raizo usando um jutsu de fogo Usando um jutsu de fogo contra o Aramaki Mas o que todo mundo pensava que seria a grande fraqueza do Aramaki Afinal, ele é feito, ele é composto ali de plantas natureza Ou seja, suscetíveis ao fogo Talvez a fraqueza natural dele fosse o fogo Mas isso se provou o contrário Não se provou verdade Quando ele consegue anular completamente esse jutsu de fogo do Raizo E aqui a gente tem duas possibilidades Ele poderia ter se protegido com o Haki do Armamento Poderia ser uma justificativa perfeita Ele se protege de armamento, mesmo que o básico invisível E dessa forma ele protege a natureza dele Ele protege a vegetação dele Para que não fosse atingida, não fosse pega pelo fogo Mas o que parece que ele fez foi usar a água composta Dentro da própria vegetação Para sim conseguir apagar e dissipar o fogo que foi lançado contra ele Pelo menos ele aparece ali no frame logo em seguida Parece que com o rosto molhado E até no frame anterior parece ter uma fumaça ali Se dissipando por conta do fogo ter sido apagado Por conta da água que ele supostamente teria liberado Também tendo se evaporado Enfim, essa parece ter sido a justificativa Em seguida o Aramaki perfura o Raizo com a sua madeira armada Deu pra ver ali que a ponta da madeira dele estava com o Haki do Armamento E começa a sugar, começa a mamar o Raizo ali E assim como o fogo não fez efeito Os cortes dos samurais também não estavam fazendo efeito A gente vê no capítulo passado que eles começam a cortar ali As raízes, os troncos, os galhos do Aramaki E nada fazia efeito né Tanto que nesse capítulo eles falam Será que a única coisa que a gente pode fazer é sair cortando essas raízes Mas não tá fazendo efeito? E galera, eu acho que tem duas opções aqui Tem duas possíveis justificativas Primeira, ele poderia estar usando a sua observação avançada Caso ele a tenha Assim como o Katakuri ele fazia pra conseguir evadir os golpes do Luffy Ele conseguia remodelar o seu corpo ali né Pra que o seu corpo verdadeiro não fosse atingido E pode ser que o Aramaki também esteja fazendo a mesma coisa Tipo assim ó, vou tirar meu corpo verdadeiro aqui E essas raízes ali são só, enfim, extensões ali do corpo E você não tá atingindo o meu corpo verdadeiro Seria mais ou menos o mesmo caso Muito parecido com o Alquide também em Marineford Quando Barba Branca tenta perfurar o corpo dele E ele consegue ele, pum, proteger o corpo verdadeiro dele também E também poderia em tese ser justificado com o armamento né Talvez ele se protegendo com o armamento E aqui é uma questão mais teórica, enfim, que eu vou tentar resumir Mas ele conseguindo se proteger com o armamento Mesmo que os bainhas estejam cortando o corpo dele E caso você não tenha um golpe somado a um armamento poderoso O suficiente pra superar o armamento de quem tá se defendendo De quem tá recebendo o golpe Você não consegue ultrapassar essa armadura de defesa Do Almirante aqui nesse caso E dessa forma você não consegue ultrapassar e atingir O corpo verdadeiro dele que tá protegido Atrás dessa armadura Enfim, essa é uma parte mais teórica Mas tem essas duas possibilidades aqui Agora mudando o foco do capítulo A gente vai para abaixo do porão do castelo Onde já havia um Poneglyph, aquele que tinha sido descoberto pelo Law Onde a gente vê o Sukiaki, a Robin e o Law ali Descendo mais para baixo, ainda mais para baixo do castelo E o Sukiaki explica né Onde estaria o Road Poneglyph O que tava em posse do Kaido E que foi descoberto pelo Jack Pelo fato dele ter genética de um tritão Por ele ser um meio tritão né E conforme eles descem a gente descobre o verdadeiro país de Wano O antigo país de Wano Submerso no oceano que existia 800 anos atrás É explicado pra gente que Wano ficava no mesmo nível do mar E na base, localizado na base do Monte Fuji Só que depois, durante o século perdido né Conforme o país foi fechado Para o resto do mundo foram criadas as muralhas Que cercam o país agora, hoje em dia Para que o país fosse protegido E com isso, o nível do mar começou a subir Por conta das chuvas excessivas E essas chuvas aconteceram a um ponto onde eles tiveram que abandonar as suas terras E construir novas terras acima do nível do mar Eu confesso que eu amo a geografia de One Piece Quando eu vejo situações como essa Você constrói muralhas enormes Começa a chover E chove tanto ao ponto de conseguir alagar aquela sessão de terra enorme Vocês não podiam ter feito um escoamento da água ali? Tipo um mero buraquinho ali não Nas muralhas só para que a água fosse escoada? Não, não pensaram nisso E sim, choveu tanto Teve o dilúvio de Noé Ao ponto de conseguir subir o nível do mar Até lotar completamente as fronteiras do país E é revelado para a gente que a arma ancestral Pluton Está localizada logo no andar de baixo Só que para que a arma ancestral seja libertada Ela precisa destruir as fronteiras do país de Wano E isso é algo que definitivamente não vai acontecer agora Eu estou extremamente ansioso para ver Para saber como é essa arma ancestral Que já tem anos, muitos anos e décadas Que a gente está esperando para conhecer Para saber como ela é de fato esse navio de guerra Para saber o quão imponente ele é Mas infelizmente por mais que a gente veja O visual tem a revelação de como é essa arma ancestral Ela não vai ser colocada em prática agora Isso porque Momonosuke, o novo Shogun de Wano Declarou que ele não tinha a intenção de destruir De abrir as fronteiras do país agora Isso só vai acontecer durante a guerra final Talvez no momento de extrema necessidade Ali no grande clímax da história Na verdade eu esperava que as fronteiras só fossem abertas Depois que a guerra final de One Piece fosse realizada Agora que o mundo teve o grande amanhecer Se estabilizou, podemos finalmente abrir as fronteiras Mas não, essa arma precisa ser colocada para jogo Então talvez durante, ainda durante essa guerra Isso seja necessário Usar essa arma seja necessário E ainda sobre o Século Perdido Uma discussão que eu tive essa semana Sobre o Ryuma O tempo onde ele existiu Que muito provavelmente foi Sim, durante o Século Perdido O primeiro dado mais concreto sobre a existência desse personagem em vida Foi numa das One Piece magazines Que trata, se eu não me engano, sobre dragões em One Piece E coisa do tipo E lá menciona que o Ryuma viveu 400 anos atrás Só que isso muito provavelmente vai se comprovar como errado E a gente tem uma evidência muito forte para isso Na verdade ele não teria vivido 400 anos atrás Mas dentro do mangá existe um indício de que ele sim viveu durante o Século Perdido 800 anos atrás Entre 900 e 800 anos atrás Isso porque o Gyukimaru Que era ali, o cara que recolhia as espadas Que lutou contra o Zoro Ele menciona o tempo onde o Ryuma teria vivido em vida Da mesma forma com a qual o Século Perdido é mencionado Quase que exatamente o mesmo termo Ou seja, o Ryuma teria sim vivido nesse exato tempo onde o Século Perdido é referido E faz muito sentido isso Afinal, precisava naquele tempo completamente hostil Existir alguém que fosse poderoso o suficiente para proteger o país Que fosse o grande guerreiro O grande samurai, o deus da espada Que ele foi nomeado na época Para que o país fosse protegido da hostilidade do mundo Agora, voltando à luta contra os samurais O Aramaki, do jeito boca solta dele Diz que se o Kaido estivesse ainda em One Ele não teria ido até o país Que era ele que fazia com que as pessoas amariam O governo não se envolvessem Com que o mundo externo não se envolvesse Com o país, pá 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 E nisso o Aramaki prende todos os bainhas Junto também da Yamato Esse é um feito interessante, galera E nesse momento ele poderia já ter sugado todo mundo ao mesmo tempo Suga os samurais Suga a Yamato O Momo estava caído e estirado no chão Suga ele também Ele teve um momento perfeito Para ele conseguir derrotar todo mundo ali E se ele realmente tivesse feito isso E ele poderia ter feito nesse momento E eu vim com a desculpa de que a Yamato Ah não, é porque o Momo falou para a Yamato não lutar Não se envolver Então ela ficou meio que na defensiva e tal Pode até ser E poderia até ser que a Yamato conseguisse ali cortar as raízes Mesmo que ela tivesse sido pega ali Para conseguir se livrar e conseguir continuar a luta Mas enfim Oportunidade o Almirante teve Depois como eu falei no começo O Momo ele justifica que a Yamato já ficou presa por muito tempo E que os samurais devem ser capazes de defender o país Sem a ajuda dos outros E nesse momento No momento de motivação O Momo consegue disparar um Bottle Breath Que atravessa o tronco do Almirante Eu inventei essa agora O tronco literal do Almirante E o Momo ainda lança um segundo Bottle Breath logo depois Só que por mais que o corpo do Aramaki tenha sido completamente carbonizado Torrado vivo ali Ele nasce de um pequeno brotinho ali Ele renasce de um pequeno brotinho E o seu corpo surge novamente E quando o Aramaki ameaça perfurar o corpo do Momo Da cabeça até o rabo De repente um raio surge E o Aramaki fica completamente paralisado E tremendo O Aramaki percebe Que aquele era o bando Do Shanks E nisso a gente vai para o navio Onde o Shanks diz Vocês não acham Que isso é um pouco de covardia Marinha? Ir atrás dessas mudas Que acabaram de mudar a história Dos piratas E a gente vê o Luffy criança O Momo A Ryori E até a Uta A suposta filha do Shanks Que vai aparecer no filme Também agora canonizada E ele num frame completamente enraivecido Diz Vocês estão com tanto medo assim Da nova era? E esse termo nova era Que o Shanks ele usa É exatamente o nome da canção divina Que a Uta ela consegue escrever Ela tem um sitezinho ali Antes do capítulo né Tem aquela página dedicada a ela E ela consegue escrever Aquela canção Também denominada de nova era E nisso o Aramaki Se rende completamente Ele levanta os seus braços Em sinal de rendição E diz Eu não tenho intenção nenhuma De lutar contra vocês Ainda não Beleza Parei Cara Que vergonha Que onde Onde eu coloco a minha cara Agora com essa Eu não sei Eu não sei Mas antes Pra gente concluir A gente vê na página seguinte O Luffy O Zoro O Sanji E o Jinbe O capitão Junto dos seus futuros comandantes Os principais combatentes Daquele bando Seria muito legal Se a gente tivesse visto Inclusive a Yamato Junto disso né Mas tudo bem A gente vê eles juntos E a gente descobre Que eles sabiam Que os samurais Estavam lutando Contra alguém Não parece que eles Sabiam quem era Exatamente Mas eles sabiam Que os samurais Estavam lutando Contra alguém Então foi muito legal Que eles não estavam Completamente alheios Festejando Mas eles estavam ali De boa E confiando Que os samurais Iam conseguir resolver A situação O Luffy Ele confia demais No Momo Ele confiou Na luta Contra o Kaido E ele estava Confiando agora Mesmo que o Momo Ali naquela insegurança dele E que ele Bom Na prática Não tivesse condição Realmente de derrotar O Almirante Mas ele estava lá Para incentivar A todo momento E esse foi mais Um exemplo disso E nisso Além deles perceberem Que o tal alguém Que os samurais Eles estavam lutando Contra Tinha ido embora Eles percebem também Um Haki Impressionante Se eu não me engano É o Jinbei Que fala isso Nossa Mas esse foi Um Haki Impressionante E o Luffy Ele diz Que um rosto familiar Apareceu Na cabeça dele Muito legal Galera Muito legal Cara Que final Que final Por mais que eu tenha Me doído por completo Por mais que seja Um desrespeito Com o Almirantado Eu paguei Muito pau Para essa cena Eu fiquei Cara Que construção Vamos tocar em alguns pontos Específicos Aqui agora Primeiro Sobre a Uta Ela aparece Nesse capítulo De forma Canonizada Meu Deus Canonizou A personagem A filha do Shanks Então o filme É canônico Galera Não comprem Essa briga De que filme É canônico Porque Essa não é Uma estratégia nova A gente sabe Que quando a gente Pensa num filme A gente pensa Ah tá bom O filme e tal Filmes Eles são Feelers de luxo Em sua grande maioria E a estratégia Que eles usam Para fazer As pessoas Que pensam Isso Irem ao cinema É colocar Detalhes Como esse Dentro do mangá Canoniza a Uta Coloca um framezinho Uma pequena silhueta Da personagem Ali Num pequeno quadrinho Para provar Que ela é canônico E a gente precisa E ver o filme Galera Isso é só Uma estratégia De marketing Para dar Uma importância Maior Para o filme Para fazer As pessoas Terem um motivo Para irem Até o cinema E comprarem O ingresso Não tem um motivo Maior Do que esse Então não se enganem Se a personagem Não chegar A aparecer De fato No mangá Atuando Interagindo Com aquele mundo Não tem razão Nenhuma Para a gente acreditar Que o passado Dela foi canônico Que a história Dela com o Shanks Foi canônica De fato Até dá Para a gente Considerar canon O passado Dela com o Shanks Já que ela foi Canonizada agora Nesse capítulo Mas provavelmente Não vai ter Nenhuma grande Relevância Na história Agora uma segunda Questão aqui Como o Aramaki Ele sabia Que era o bando Dos Shanks É possível Você diferenciar Auras De diferentes Pessoas Você conseguir Identificar De quem é Determinada aura Vamos lá Que esse é um ponto Muito interessante Para a gente discutir Aqui Com a observação É possível Você ver Siluetas Auras Em formas De siluetas Mesmo você estando Muito longe Para ver determinada Pessoa a olho nu Ou se a pessoa Estiver escondida Ou seja Fora do alcance Da sua visão Se a pessoa Estiver muito longe Ou se ela estiver Escondida Isso independe Você com a sua Observação Consegue Perceber a aura Daquela pessoa Ou daquele alvo Claro que isso Depende do seu Hack da observação Do nível Do seu Hack da observação Se você não tiver Um alcance Muito grande Pode ser que você Não consiga Identificar O que não foi O caso Do Aramaki Mas um exemplo Muito claro disso Para exemplificar aqui É o Usopp Em Dress Rosa Quando ele vê As siluetas Perfeitas Do Luffy Do Law E da Sugar Mesmo ele não conseguindo Ver ali A olho nu O Usopp Ele conseguia ver Perfeitamente A aura Daqueles três E é isso que O Hack da observação Ele permite você fazer Como eu falei Você enxergar Auras De pessoas Mesmo estando Muito longe Para você conseguir Enxergar A olho nu Ou se essas auras Estiverem escondidas E uma condição A mais Para isso É você Provavelmente Já ter visto Ou você já Conhecer Aquelas pessoas Que você está Identificando Pela aura Isso porque Ainda em Dress Rosa A gente vê O Fujitora Ele usa Ele meio que Enxerga o mundo Através do seu Hack da observação Mas ele não consegue Identificar siluetas De forma Perfeita Ele não consegue Ver siluetas Perfeitas Das pessoas Que andavam E corriam Ao seu redor Ele tinha uma visão Muito mais Fosca Do mundo Que ele enxergava A sua volta Isso porque O Fujitora Ele nunca viu Aquelas pessoas Ele nunca viu O Luffy em si Por isso eu acho Que é importante Você ter a visão O Usopp Ele já sabia Para quem Que ele estava Olhando Ele já sabia De quem eram Aquelas auras Ele já conhecia Aquelas pessoas Então por conta disso Por ele já conhecer A fisionomia Daquelas pessoas Eu acho que isso Influencia A você conseguir Enxergar Uma aura Mais bem delineada A você conseguir Diferenciar melhor Determinados personagens Ou pode ser Que a observação Do Fujitora Não fosse tão Apurada Quanto A que o Usopp Mostrou O que é algo Meio difícil De se imaginar Mas poderia ainda A gente considerar Esse caso Enfim Então o que a gente Vê nesse capítulo É o Shanks Liberando O seu Haki do Rei E chegando Até o Aramaki Ele sentindo Esse Haki E nesse momento Ele fica confuso De quem é Esse Haki do Rei E é nesse momento Que ele muito provavelmente Usou A sua observação Usou o seu Haki da observação Para conseguir Identificar De quem vinha De quem Pertencia Esse Haki do Rei Então ele devolveu Com a sua observação Para conseguir Identificar Merda É o bando do Shanks É melhor dar no pé E ele levanta as mãos E além disso O bando do Luffy Também sentindo O impacto Do Haki do Rei Mas eles Nesse caso Não conseguindo Identificar direito De quem era Fica aquela dúvida No ar Inclusive o próprio Luffy Ele também fica Um pouco Nessa dúvida Mas ele parece Quase que alcançar Talvez Com a sua observação Ali E quem sabe Identificar também Mais ou menos De quem seria Aquele Haki Ou talvez Tenha sido só Uma liberdade poética De que ele sentiu E tal Mas dá pra encaixar De forma prática Com ele usando A observação também Agora Vieram com essa De que O Aramaki Carregou o Brunão O Aramaki Carregou O que eu vi de meme Não tá escrito O que eu vi de meme Não tá escrito Ah porque o Aramaki Galera Vamos começar a brincadeira aqui Agora a gente vai entrar No momento aqui No momento que vocês mais queriam Como é que ele arregou Você tem O Luffy Você tem O bando completo Do Luffy presente Você tem Todos os samurais De Wano Você tem O Momo Que foi comparado Com o Kaido Projeto de Kaido Dito pelo próprio Almirante Você tem O bando dos Shanks Que não era o Shanks Sozinho Era o Os principais membros Ali O principal cacife Do bando dos Shanks Ali Todos esses personagens Ou seja Precisou do Shanks O Imperador Você precisou ali Do Luffy Outro Imperador Você precisou do Loh Do Kid Que né Também derrotaram O Imperador Você precisa De todo outro Banda De todo mundo Pra conseguir fazer O Aramaki Pensar Não Talvez realmente Esteja demais E ali ele recui E aí você vê O Aramaki na prática Lutando contra os Bando Randomizou todo mundo Meu amigo Prendeu todo mundo ali Poderia facilmente Ter sugado todo mundo Sugado todo mundo ali A energia de todo mundo Derrotado todo mundo E o Luffy Fica Cacete Acho que é melhor A gente ajudar mesmo Acho que deu ruim Não dava pra confiar Não dava pra ter confiado Não Aí você vê O pessoal zoando O Aramaki O cara que muito provavelmente Vai ser um dos oponentes Finais Do Zoro Aí você já buga Os caras falam Putz Os Zoro tarde Já vão ficar assim Cara É melhor a gente não zoar não Porque esse cara vai ser O oponente do Zoro A gente tem que É lei A gente tem que engrandecer Os oponentes do Zoro A gente tem que tratar Como deuses Então é melhor a gente Ficar quieto aqui E outra coisa galera Vocês tem que lembrar Que ninguém tem medo Do Shanks Ninguém Ninguém Tá nem aí pro Shanks Essa é a verdade As pessoas temem É a mãe dele Im Sama Foi assim Em Marineford Com o Sengoku Dizendo Só porque é você Eu vou permitir Levar os corpos Do Ace E do Barba Branca Foi assim No Reverie Quando os Gorosei Favam Só porque é você A gente vai sentar E conversar E ouvir o que você tem a dizer E agora A mesma coisa Com Aramaki Só porque é você Na prática Eu vou deixar Eu vou deixar a galera Em paz aí Ficar de boa E não vou interferir mais Só porque é você Mas não é porque Ah o Shanks é muito poderoso Meu amigo Ninguém liga pro Shanks Essa é a verdade As pessoas tem medo É da mãe dele Essa é a verdade E quando isso se provar A verdade Ou pelo menos Se provar que Ele na verdade É também um Tenryubito Ali que foi resgatado Em God Valley Pelo bando lá do Roger E o maluco vai ficar Então não era só por causa Da força dele Era também por causa Da autoridade De dragão celestial Que ele tem Nossa Mas galera Eu tenho que admitir Sim O Aramaki passou vergonha Pronto Tá admitido Era isso que vocês queriam Sim O Aramaki passou vergonha Eu também achei Que foi vergonhoso Ele levantou Da irmã E ficando paralisado Hypei pra caraca O Shanks nessa hora Mesmo contra a minha vontade E infelizmente galera Tá difícil Infelizmente Tá difícil Tá difícil Ter esperança Nesse almirantado Eu ainda acho Que tanto o Fujitora Quanto o Aramaki Quanto o Kizaru Eles vão se provar Acima de qualquer comandante De Yonkou Mas o único Que a gente pode ter Alguma esperança De se provar Um top tier De verdade Assim como Todos os imperadores É o almirante De frota Esse aí Não tem dúvida Pode colocar Todas as fichas nele Que não vai ter problema nenhum Esse sim Vai se provar Um verdadeiro monstro Parece até que o pano Tá saindo de mim Né Tô parando de passar pano E o pano Automaticamente Sai de mim Tô parando de passar pano Mas enfim O único almirante Realmente Nível Yonkou Que bateria de frente Com qualquer um Da nova era Da antiga era Todos os top tiers Seria sim O Akai Agora Por que Uda? Por que o Shanks Ele vai Até o ano Chega lá Perca Viaja Não sei quanto tempo A não ser que a gente Descartando a hipótese De teleporte Essas coisas que o pessoal Adora levantar aí Chega até próximo de um ano E fala Hum Legal Vou embora E não se encontra Com o Luffy Galera 95% Da saída do Shanks Até o ano Foi só Para divulgar O filme Ele poderia ter feito A aparição dele Lá do sofá Da casa dele Pensando Hum Legal Ali O Luffy Pô Vê o cartaz aqui Caraca 3 bilhões Virou imperador E show de bola E ele diz lá Que vai se mover agora E papapá O encontro tá próximo E falasse qualquer coisa Mas não O cara fez questão De viajar Até o ano Falar Ele nem sabia Provavelmente né Que o Aramaki ia estar lá Foi coincidência Ele só ia chegar próximo lá E ficar Esse meu garoto De longe E ir embora Galera Foi muito esquisito isso Foi muito esquisita Essa ida do Shanks Até o país de Wano Só para divulgar o filme Mas Cara Foi tão incrível Que eu confesso que Eu não tô nem aí Eu confesso que eu comprei Completamente Eu fiquei completamente Envolvido Com essa aparição Do Shanks E com Como eu falei O Oda Ele soube construir Ele soube Mascarar E maquiar Todo esse momento E fazer Um momento incrível Mesmo que o propósito Fosse divulgar o filme Agora O fato é O Luffy Ele não vai Se encontrar com o Shanks Agora Eles não vão ter Um espaço Para viajarem juntos Como eu falei Semanas atrás Poderia ser um momento Ideal Para que O Shanks E o Luffy Eles tivessem Não só Uma briga amistosa Entre eles Por causa Do Bartolomeu O Shanks chegando Oh Que história é essa Do teu aliado aí De alguém da tua frota Tá mudando Tá trocando A bandeira dos meus territórios Por bandeira do seu bando Que história é essa E aí começa aquele embate amistoso Show de bola E depois disso Eles poderiam viajar juntos Até Provavelmente Elbaf Que seria ali Que muito provavelmente Tem relação direta Com o Shanks Perfeito Só que E agora O bando Ele não parece ter Um norte Exatamente Eles não sabem Onde tá O último Road Poneglyph Eles poderiam Até ir Até Elbaf Porque o Usopp Já falou sobre isso E o Luffy Gostando da ideia Seria já A justificativa Perfeita Pro bando Ir até lá E navegar Até lá Porque é decisão Do Luffy É estalo Na mente Do Luffy E o bando Tem que seguir A vontade dele Eles até poderiam Ir até Roadstar Mas não faria muito sentido Eles já sabem Que o caminho Não é aquele Eles sabem Que o Roger Foi até lá E lá ele descobriu Que na verdade O que ele tinha que fazer Era caçar Os Road Poneglyphs E é isso Que o bando Tá fazendo Só que eles não tem Nenhuma pista De onde pode estar Esse Road Poneglyph Então alguma coisa Precisa acontecer Eu tô realmente curioso Pra saber Qual vai ser A motivação Qual vai ser O estalo Pra fazer O bando Ter algum destino A partir de agora Enfim O chapéu Não vai ser devolvido Nesse momento de agora E com isso Ressuscita-se A ideia A velha teoria De que O Shanks Ele vai ter sim O embate dele Contra o Barba Negra Junto provavelmente Da ajuda do Bug Enfrestando seu braço Pra que o Shanks Tenha mais condições De lutar Contra o Barba Negra E com isso O Luffy só vai chegar Depois Quem sabe Da derrota dele Para o Barba Negra Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Agradecer mais uma vez Aos 600 mil inscritos Que a gente conseguiu Alcançar Semana passada Sexta-feira passada E se você caiu de paraquedas E ficou até o final Desse vídeo Tá sempre assistindo os vídeos Aproveita agora Pra se inscrever E ativar o sininho Pra não perder A notificação dos vídeos Que saem toda semana Sobre o mangá E o universo de One Piece Beleza? Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri